Preço, material, construção, e a área, ao dia, continua, mantém, não é a mudança. Tura, informação, Rússi Lousa, material, construção, Cira, Raneçam, Aneca, construção, não é a área, ao dia, preço, material, construção, Raneçam, Bessi, Zinco, no semente, preço, continua, na fatem, não é a aumenta, não é a fulana. Chefe, material, construção, Réalosa, migra, Zé, Audean, Hermenio, Gonzaga, informa, Cira, Raneçam, Bessi, Ajelezo, no semente, plamer, não é a luta, não é a área, não é a mudança. E a Lousa, migra, zé semente, plamer, saquida, dólar, nentou, dólar, ualo, e os centavos, limanulo. Bessi, com medida 10 milímetros, o fulinho, dólar e si. Ajelezo, medida 40 vezes 40 kis, e do dólar, rito, e os centavos, limanulo. Não depende da medida que é azul. Enquanto o zinco e a loja referem, a medida de 0,25 dólares, centavos, rito nulo, resta em lima. Além de nem a loja, nem a construção, material de construção. Não tem a loja, nem a faça, mas a neça. Além da medida de 0,00 dólares, rito nulo, rito nulo, resta em lima. Beste milímetro, nem a folha em dólar, rito nulo, resta em lima. Não, semente dólar, rito nulo, resta nulo. Enquanto o engira-comprador será rola barra, mas se a túnia folha depende do material que será rola. Ezequiel Freitas, Jerônimo Mauno, RTTL. Ato retam informação factuais não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siraceluk.